Olá meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coeb Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente Mais um vídeo aqui com o nosso amigo Silvalmi Silvalmi, mano, dizer que está em casa, né? Em casa E graças a Deus, né Silvalmi, por tudo Silvalmi, dona Deusa, a gente passou o Natal e o final de ano no hospital, né? Não é tão fácil, né Silvalmi? Com certeza lembrando lá das crianças em casa, né? As crianças também sentindo falta, né? Do Natal Eu sou Maria, esses meninos aqui, todo dia ligavam pra mim Chamavam, pediam pra vir pra casa Minha vida, eu não posso vir pra casa Não tem uma pessoa pra vir Além de não ter, a gente não tem o dinheiro pra pagar a pessoa pra vir pra onde ele Era eu mesmo, né? Pra ficar lá com ele Eu queria aguentar mais um pouco aí Porque logo, logo eu ia pra casa Na hora que der certo, eu ia pra casa, né? E lembrando todo dia, porque são crianças, né? Entende, né? A Ração Grande não é o que pais já se comportam como criança, né? Eu não entendo as coisas, né? Eu não entendo, né? Eu não entendo, né? Porque ele nunca tinha ficado longe assim da gente, mas todo dia também, né? Principalmente, Natal, virada de ano, né? É Toda vida, sempre junto, né? E a menina se reclamar Mãe, passar Natal, virada de ano sozinha aqui Mãe, eu digo, tem a tia de vocês, mãe Eu cair E é cuidando do pai, né? Que o pai não tá acidentado, né? Pois é, isso aí A gente Com certeza, nossas amigas estão se perguntando pro seu Valmir Agora vai saber que o seu Valmir tá melhor, né? Tá agora só a recuperação, né? Você vai ter que voltar lá ainda, vai? Foi no dia 23, acho Foi de primeira da manhã Retorno lá em Piripiri? Em Piripiri É, que eles têm lá uns papéis que eles estão me entregando esse retorno, né? Aham Pra mim lá No laudo médico, essas coisas No laudo médico Exatamente Pois vamos aqui agora dar um recado da nossa amiga Ilma Rocha Que ela é mineira, mas mora nos Estados Unidos E mora em Flórida, Estados Unidos Muito obrigado Mandou uma cesta básica no valor de 200 reais Aqui pra vocês Que é uma hora muito importante Muito obrigado, nossa amiga Ilma Muito obrigado, coração Pode me agradecer Pois é, é uma hora que é tão importante Que toda hora seja bem-vindo Mas na hora dessa Essa situação não tá fácil Imagina Imagina que a situação de vocês não tá muito bem Há nossos amigos também que assistem Sabe como é a luta do seu Valmir Pra trabalhar Sabe também que não anda bem Mas é aquele negócio Vai dar certo Isso é só pra fortalecer mais a alma da gente A gente ficar bem mais forte Saber que Isso realmente não acontece só com os outros Acontece com a gente também Às vezes de ver só os outros lá doentes Machucados E a gente dizia assim Meu Deus E agora a gente sabe a dificuldade É Um pai de família doente Eu mesmo eu ficava sempre perguntando pra Deus do Zit Como é que tá realmente Até porque eu não falava assim por questão de alimentação Mas eu falava assim Eu tô me preocupado realmente Pensando realmente nisso Você entendeu? No como é que tá vivendo Porque eu conheço vocês de pertinho Eu vejo que quem trabalha em diária Trabalhou e comeu Então eu ficava Dando do Zit Como é que tá Como é que tá as coisas Pra ver se a hora ela falasse Não, seu Chico As coisas lá não tá muito bem Realmente foi o que aconteceu Aconteceu de falar Era isso realmente Quem tava se preocupando mais com isso Entendeu? Porque lá Vocês estavam no hospital Os médicos estavam cuidando tudo direitinho E as crianças aqui Quem é que tá resolvendo Essa que era a preocupação da gente Dando do Zit Pra falar que Eu me preocupo com as pessoas dessa forma Entendeu? Porque desde o momento que saem os dois A mãe e o pai Saem pra fazer um tratamento As crianças ficam aqui Então fica mais difícil É Muito obrigado a todos Nossos amigos que dão apoio, né? Nesse trabalho A gente é muito grato, né? Só tenho que agradecer demais Por o coração E ser muito grato E muito obrigado Pra preocupação também com a gente, né? Muita gente preocupada Às vezes eu vou preocupado Porque sabe a sua luta Sabe que também Da agora pra frente Pra você também não vai ser fácil Porque agora tá recentemente Mas daqui uns 20, 30 dias Você vai querer fazer alguma coisa E não pode Você entendeu? Não pode Porque as pessoas que trabalham Todo santo dia É desse jeito Não aguenta Eu não sei como é Tá aqui mesmo Porque chegou ontem Mas com certeza Você já se levantou, né? Já Já levantou Mas não pode se levantar? Posso não De jeito Ontem mesmo Quando eu cheguei Passou ali umas horas sentado, né? Aí começou a vazar sangue, né? Aí ele veio pra cá, pra cama Aí quando deu de noite Ele me faltou Foi dormir A perna doendo Mesmo quando eu não remei Mas tava doendo, né? Aí quando ele veio pegar um cochilinho Foi a agotiva Vinha com a amecina Aí foi Ele deu vontade no banheiro Aí eu fui Com ele, né? Mas mesmo assim Eu não posso Assim Que ele é pesado, né? Aí eu saí Ele escorado em mim E ele pulando Só de uma perna, né? Aí também Esse pulamento Isso Quando ele chegou aqui Ele começou a vazar sangue de novo, né? Aí eu digo Rapaz Eu faço todo esforço Hoje eu tinha que ir na rua, né? Chegar agora Aí ele Eu preocupava lá A menina que chegou lá Dizendo que ele tava com a perna doendo, né? Eu peguei Ele levando pra vir pra casa logo, né? Por causa dele, né? Aí quando Foi de manhã que ele foi Quando chegou aqui Coisando, né? Ele tomou o remédio de novo Aí foi Até que passou a dor Que ele conseguiu dormir um pouco, né? Mas aí não pode Levantar Com a perna pendurada, né? É, exatamente É isso que a gente tava pensando Se eu vou me dar agora pra frente Você tem que Passar alguns dias Procurando Não se levantar Nem pra ir ao banheiro Arromar tipo um pinico Alguma coisa assim Pra trazer pra perto de você Futuramente Quem sabe Uma moleta Você entendeu? Porque vai ter que ter essa moleta O médico falava pra você Que você tem que usar moleta Por uns dias, falaram? Ele disse que Ele disse que Eu ia precisar De um bocado de coisa É possível Porque ele disse que Eu não podia Piscar essa perna no chão Essa perna não pode Colocar no chão É tão cedo Tão cedo não pode Diz que qual o risco De inchar E de estourar ponto Estourar tudo, né? Você já viu aquelas pessoas Que passam Tempos e tempos Com a perna inchada? Às vezes Sara, mas a perna Tá todo tempo inchada É porque às vezes Não cumpriu O repouso Não tem repouso Não tem o repouso Adequado Pra chegar Melhorar mesmo Então é isso Que você tem que fazer Porque você é um cara Que trabalha Todo santo dia Trabalha de ser espesado Então se você Não tem o repouso Que o médico pediu Você vai trabalhar Mas com ela Com problema Você entendeu? Todo tempo com problema Aí não vai sarar Sarar às vezes Tá pensando que tá tudo bem Mas dentro não tá bem Inclusive osso, né? Osso é coisa séria, né? Sim Vamos dar um recado Aqui da nossa amiga Dona Verônica De Manaus Que no momento Que ela soube Que você estava Que tinha acontecido Esse problema Com o seu Valmir Ela já me liga E diz Chico, o seu Valmir Adoeceu Na realidade eu subi Por ela Que foi a primeira Pessoa a me avisar A nossa amiga Dona Verônica De Manaus Você vê E ela mora Tão longe, né? Ei, dona Verônica Obrigado Aí ela já mandou Essa encomenda Pra comprar remédio Pro seu Valmir Viu? Confira aqui Que ela mandou 338 reais Obrigado Nossa amiga Dona Verônica De Manaus Muito obrigado Deus entrou pra ela Que ela está falando Pra gente, né? Quer dizer Ai, Maria Ele está Está aqui Certinho 338 reais Muito obrigado 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 Que mais? Que mais mesmo São pessoas Que estão lá Preocupadas E o seu Valmir Isso aí Que ela diz Oxi Comprar remédio Pro seu Valmir Não deixar faltar remédio Eu estava também Imaginando Preocupado Era com Quando tivesse em casa Não era no remédio, né? Porque Da onde a gente Tirava uma conta Pra nombrar, né? Exatamente Que nem Deus dá o jeito Não Deus dá o jeito Assim quanto a dança Deus dá o jeito Deus não vai deixar Os filhos dele Hora nenhuma Desaparado, viu? É Colocando esses águias Que são esses testes Assim, né? Pra ajudar a gente, né? Hora que está precisando Hora que está precisando São pessoas Que torcem muito Aquilo que eu falei Pra vocês Desde o início Do nosso primeiro vídeo São as pessoas Que tem a gente Como que fosse da família Viu? Como que fosse da família Então são pessoas Que se preocupam 24 horas Com nós aqui Isso aí Na situação Que você está aí, viu? A nossa amiga Na hora que falou Chico, leva dinheiro Pra comprar remédio E está entregue Está registrado E muitas amigas Preocupadas Com vocês, viu? Que você Preocupado também Da agora pra frente Com o seu repouso, viu? Pessoal preocupado Porque sabe Que você é serviço Braçal E tem que melhorar Pra poder iniciar Isso aí, viu? Uma coisa mesmo Eu nunca trabalhei Foi que você é esse maneiro Porque eu tenho essa experiência Mas só O mais pesado mesmo É sempre que eu estou Eu trabalhando Você nunca teve Oportunidade de trazer Você é esse maneiro Não, só o mais pesado É o mais pesado Não sei esse braçal mesmo Pesado É isso aí Bem de novinha E nem me acanha mais Nem sacanha mais, né? Se você pegar o seu estilete Esse raio É assim como Pode estranhar Pode estranhar, né? Obrigado Obrigado Nossa amiga Ilma Rocha Muito obrigado E a Dona Desilita Vai descansar A Dona Desilita Ela está assim Cansada Percebe que ela está Cansada, né? Dormida Não é boa Dormindo com as cadeiras Dormindo com as cadeiras Para saber Quantos dias mesmo? Foi Nós passamos 20 dias 20 dias Você já pensou? A gente vê que Cansa, viu seu amor? Cansa Tanto você cansa de estar lá Que a pessoa que está do seu lado Cansa E a Dona Desilita Agora vai descansar Uma duas noites boas Para poder descontar Aquele sono lá Que perdeu lá, viu? Enquanto a gente não dorme bem Mesmo nunca que vai descontar Mas é isso aí Muito obrigado Deixar o seu Valmir aqui em paz Descansando E breve vai ter mais vídeos O seu Valmir vai conversar Com o seu Zé da Gata, né? Relacionado às grades, né? Que você vai conversar com ele, né? Hoje mesmo Manda mensagem para ele hoje Que eu tenho contato dele Tenho contato dele Você me fala E qualquer coisa Você manda me avisar, viu? Tá bom? Obrigado a todos E até o próximo vídeo Um feliz ano novo para todos Para todos Para todos Tchau, tchau